Fala galera, aqui to falando de OTP Gamer na área e hoje no vídeo de hoje a gente vai gravar Oplox, fazia muito tempo que eu não gravava, né gente Tava com muita saudades, que eu não tinha tempo, sabe? Né? Aí agora eu consegui um pouquinho de tempo pra gravar E eu tô aqui Certo? Então Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Porque esse canal agora voltou a funcionar E tá aqui de novo A gente tá junto de novo Tá bugado aqui o dinheiro, mas daqui a pouco Daqui a pouco carrega Vou reiniciar aqui Iniciar Vamos ver, bora ver Vamos ver e tal Ainda não apareceu Ah, tem que esperar, né? Carregar Ai, certo Eu vou comprar esse Mais uma peça aqui pra ajudar a gente a ganhar mais dinheiro E vamos lá Vamos ver o que a gente faz mais É... Ganhar mais dinheiro Do canto eu vou focar aqui no... Pra ganhar mais, né? Eu vou focar aqui E tal Vou focar É, eu vou fazer uma entradinha Porque, né? Vai que uma... Pessoa invada E, né? Eu não quero que me atrapalhe Então, a gente... Vou fazer... Vou comprar esse aqui, ó Ó, isso deixa mais rápido Nossa Legal Então, eu vou comprar... Então, eu vou comprar... Mais... Vou comprar o chuteiro pra comprar mais Pra ganhar aqui mais dinheiro Ó, galera Eu vou pausar aqui o vídeo É, quando eu voltar com dinheiro Com muito dinheiro Eu... Eu volto Pronto, galera Eu voltei aqui Eu voltei com 2.300 E, aqui eu vou tentar comprar Né? Vou tentar Comprar umas coisas que sejam útil Útil Né? É... Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É... Bugdropper Deixa eu ver aqui É um teto Mas, bora ver Que a gente consegue comprar Fora isso Hum... Ainda nada, né? E vai aumentar Eu acho Mas, primeiro Tem que completar aqui Né? Aqui tá 3.000 E eu comprei, né? Uma coisa aqui Sim Só apertei aqui, né? Não apertei não Precisei Então... Sei Ah, eu tô com 1.500 Dá pra comprar Uma coisinha Aqui Bugro e beijos É um vaso de planta Né? Se é uma boa ideia Aí, né? A gente vai dar o nome O nome que tiver mais lotes Ou mais maneiro Aí eu... Aí eu boto O nome aqui do aeroporto E agora eu vou comprar mais uma moça Aqui pra trabalhar E eu ganhar mais dinheiro Tá muito... Tá muito funcionar Tá funcionando demais Aqui no aeroporto Vou pegar mais dinheiro Sempre isso Então, galera Eu vou acelerar o tempo Em 3, 2, 1 e... E pum E eu voltei aqui, né? Com 5.800 Muito Pra mim é muito, né? Aqui Então eu vou ver Eu consigo comprar aqui Vou ver O que é isso aqui? Plantas Legal Pra decorar aqui no seu aeroporto Pra ter mais, né? Mais... Mais meio ambiente, assim Pra ter mais plantas Né? Um pouquinho No meio ambiente, né? Aí eu... Vou comprar isso aqui O que é isso? São TVs Aqui pra ver, né? O primeiro voo E ele vai decorar primeiro Tá chovendo Aqui No aeroporto Ah! Aqueles aviões Eu acho que são outros aeroportos ali De outras pessoas Que tão jogando também Hum... Vamo lá Deixa eu ver Quando eu vou conhecer Olha, eu vou ganhar 5.000 E 6.000 agora 6.200 O que é? Eu vou comprar uma porta aqui Uma porta Automática Legal É automática Pronto Quero comprar um teto aqui Pra proteger aqui da chuva Proteger Ó, pra acelerar mais Boa Estamos melhorando Aqui Deixa eu ver Que eu consigo comprar mais Buggy bench Umas cadeiras aqui Pra ir Pra as pessoas Esperarem o voo Né? Esperar outra pessoa Também vir Que foi lá No banheiro Esperar Aí Vamos lá Tão com 1.300 1.300 Vamos ver Não dá pra comprar não Agora sobrou só as coisas caras Não dá pra comprar ali, né? Deixa eu ver O que a gente pode comprar aqui 1.000 Deixa eu ver O que foi? Talvez não carregou ainda A 1.250 Vamos ver Depois Eu acho que foi esse Esse nome aqui Legal 2.700 Vamos lá Então a gente vai comprar isso E mais Ah Ah, isso não dava ainda Pra comprar Vamos lá Vamos pegar mais dinheiro Já consegui 2.800 Boa Mais que o suficiente E aqui é um estacionamento Legal Eu acho que vai ter Será que Vamos colocar aqui Carros Carros assim Que colocaram pessoas aqui Então Uma pessoa aqui, ó Um celular Eu posso aceitar Também Não é só Decoração, não 2.000 Ah, eu consegui Eu tô com 3.500 Dá pra comprar o que? 5.000 12.000 20.000 Hum Deixa eu ver aqui Hum Eu vou acelerar o tempo Pessoal E 3 2 1 E Pum Voltamos Pum Agora Vamos ver Bud Bud Rolf O que é isso? Um teto Finalmente Um teto E 200 Oh Luzes E um chão Então Então galera Eu vou finalizar Esse vídeo Que tá muito grande Né Eu tô achando Muito grande Né Espero que vocês tenham gostado A gente voltou a funcionar Nosso canal Né A gente ficou muito tempo Parado Só gravando shots E muito pouco Também Só gravando jogos Do Palmeiras Né Então A gente voltou Não se esqueça A gente não desistiu A gente vai voltar Ainda Com mais vídeos E shots Então E Tchau 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 Tchau